Olá, eu sou o Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E com essa cara lavada eu vou dar bom dia, vou estar de boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo, eu acho que de noite, enquanto eu tomo meu leite com uma chocolatada aqui, Nescau, Três Corações, se vocês quiserem um dia me patrocinar. Nosso e-mail tá disponível aí. E bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, é um vídeo muito especial, que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu... Minha pequena conquista, quer dizer, minha mãe, que me ajuda a ter essa conquista, né? Não, foi eu mesmo, né? E é uma das conquistas que eu queria há muito tempo e eu botei até na minha lista de desejos da lei da atração, né? Que eu viajar de confazer, eu pensei, eu vou fazer também, né? Eu botei lá e aqui tá na minha frente o negócio. E ainda nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma novidade, então não pula, gente, que tá muito legal esse vídeo, vocês vão gostar bastante e não pula que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E se você é novo, tá escrevendo aqui embaixo, que tem vídeo de choro para domingo às 8 horas, gente, não, bora lá! Não, deixa eu até arrumar aqui, né? Vou botar em cima da poltrona pra vocês verem... Não, vou até abrir pra vocês, não, vou nem mostrar aqui na poltrona. Pra vocês verem em tempo real aqui, ó. Eu deixo... Nossa senhora! Eu tô muito feliz, meu Deus do céu! Vamos lá, porque eu já babei a noite inteira por esse tênis. Eu levantava da minha cama só pra ver esse tênis de perto, pra ver se era real mesmo que tava na minha mão. Pena que aqui o correio estragou, né, no meio do caminho. Mas bora lá! Olha o suspense! Olha que coisa mais linda! Tá muito lindo esse tênis, meu Deus do céu! Olha aí a coisa linda! Nossa senhora, olha isso! Às vezes não é o tênis mais lindo do mundo. E ele tem uma coisa diferente que os outros tênis não têm. Ó, vai até cardarço junto, né? Nossa, tá muito feliz! Aqui tá meu tênis maravilhoso. Que agora vocês vão ter que tudo me aguentar usando esse tênis. Principalmente os meus amigos agora, porque vocês estão tudo lascados. Mas deixa eu mostrar o detalhe pra vocês, né? Vou botar um na caixa. Se eu não consigo segurar dois, é o maior tempo de gravar. Espero que não caia. Olha a coisa linda! Tem uma coisa muito legal que eu nunca tive em tênis nenhum. Deixa eu só tomar meu leite primeiro, porque a voz tá seca. Ele tem um zíper aqui, que tu abre e tu coloca coisas aqui dentro. Aqui dentro cabe, sei lá, dinheiro, algum de um cartão, né? Que é o chamado tênis anti-assalto. E aí dá pra colocar aqui azul, né? Assim, enjoado amarelo, mas acho que não. Mas olha que coisa linda! Combina muito com linda, né? Olha isso! Meu Deus do céu! Eu vou botar no pé só pra vocês verem como é que fica no pé. Tô muito feliz! Posicionei vocês, estão me vendo aqui. Deixa eu botar agora no pé. É mais importante mostrar o tênis hoje que é minha cara. Só pra vocês verem como é que fica lindo no pé. Meu Deus do céu! É a segunda vez que eu tô botando no pé. Eu nunca saí de casa com ele, né? Porque eu não tô geralmente saindo, mas... Eu botei ontem pra experimentar, quando chegou e agora. Pra vocês verem. Pega aí! Eu geralmente eu boto o tênis, eu não boto o cadastro pra dentro. Não tem esse dom de botar pra dentro sem que eu caia com o tênis. Agora eu boto outro pé. Deixa eu fechar o zíper aqui que eu abri pra mostrar pra vocês. Agora eu boto aqui. Esse não é lindo, gente? Pelo amor de Deus! Até eu ia pegar vocês aqui. Só pra vocês verem eu andando com esse tênis. Deve estar tudo estourado, a luz. Vamos ver aqui fora como é que fica. Como é que eu ando com a luz do sol. Nunca andei com ele durante o dia. Manequinho. Nossa! Lindo o tênis do papai da cara. Minha cora! Minha bexelha! Vem! Vem junto! Vem cá! E bom, agora que eu já guardei meu tênis da sorte. Eu vou chamar ele de tênis sorte, porque ele é lindo. Então vai ser o meu tênis favorito de todos. Outros tênis que eu tenho, me desculpem, mas... Esse aqui tá sendo o meu xodó da vez. E bom, agora chegou a parte da novidade pra contar pra vocês. Até posicionei vocês aqui. Eu vou me apoiar aqui na caixa do meu tênis. Toda amassada aqui a caixa. E bom, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que é... A partir de hoje, domingo... Vocês estão vendo o vídeo às 8 horas da noite, né? Provavelmente. A partir de hoje o canal vai mudar completamente os dias de vídeo e horário. A partir de terça-feira vai começar a ter 3 vídeos por semana. Porque ainda no início desse vídeo eu falei que tinha vídeo toda terça. Não, já tô confundindo as datas. Todo domingo e quarta-feira às 8 horas da noite, porque eu não queria dar um spoiler pra vocês, né? Mas hoje, domingo, é o último vídeo que tá saindo às 8 horas da noite desse domingo. E terça... Agora os vídeos vão passar a ser de terça, quinta e domingo às 7 horas da noite. Então, agora é terça-feira que é meu aniversário, né? Tô postando esse vídeo dia 23. Dia 25, terça-feira, que vai sair o primeiro vídeo da terça-feira. Esse é meu aniversário. Se quiser já me dar parabéns. Adiantado, no dia que sair o vídeo eu tô aceitando os parabéns, assim. Agora mudou... Eu botei uma hora antes do que é, por conta da minha ansiedade, que eu gosto muito de ver quando eu posto vídeo. Então, botei uma hora mais cedo pra 7 horas da noite. Então, não esqueçam. Domingo, terças e quintas, 7 horas da noite agora vai ter vídeo. Agora sim, vai ter chuva de vídeos. E eu também quero começar a produzir os shorts pra vocês, que são aqueles vídeos curtinhos da vertical. Eu vou começar... Eu não sei quando eu vou começar a postar, mas provavelmente eu vou começar a produzir esses shorts. E vou postar em dias diferentes do que sai vídeo normal. Então, aguarde que agora se chuva de vídeo nesse canal. E, bom, esse foi o vídeo de hoje com essa grande novidade, né? Eu queria contar logo essa novidade pra vocês, só que eu tava me preparando e esperando esse tênis chegar, porque eu queria contar no dia que vi esse tênis pra casa. E agora vocês estão sabendo que agora são 3 vídeos por semana. E se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Lembrando agora que tem vídeo todo domingo, terças e quintas, 7 horas da noite. E muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.